Música Bem pertinho, cara, bem pertinho É que eu não pude lá, senão eu não ia Eu ia subir, eu ia lá, eu já movei, né Mas eu fiquei no pé da escada, assim, e eu não sigo Bom, 2014, tá passando o tempo 2012, 2013, 2014, Nossa Santana É com o Henrique Iglesias, bailando Henrique Iglesias Onde foi, onde foi esse clipe? A gente gravou aqui em Cuba Cuba? Olha lá Já tava de barco aí, ó, já apareceu uma barca Tava rodando uma barbosa Como que foi, Luan, gravar com o Internacional? Como que foi gravar em Cuba com ele? Cara, foi muito massa Foi muito legal, porque a música eu recebi E aí, a gente fez a versão dela, a versão dela, o Calimano E aí, quando eu mandei pra ele, ele falou Cara, tá lindo, vambora A gente não se encontrou nesse dia No dia da gravação do clipe A gente gravou em dias separados No mesmo lugar, mas em dias separados E aí eu fiz mim E primeira vez fora Então era tudo muito novo, assim O diretor era cubano E todo mundo cubano ali E aí, de jeito nenhum E aí, pra comunicar com a galera Pra saber o que tinha rolando E foi muito, muito interessante, cara Eu não conheço Tem mais um Agora a tareja com o Luan Outro É outro É o quadro Que é o cantor Que é o cantor Olha lá, já tá aí Não vou me ver Deixa eu ver Esse aí Não se mexe Parece uma estátua Faz um tchau, hein Esse aí parece que é mais tímido Esse é tímido? Sou Bom, né? Bom, né? Bom, né?